Ai meu Deus, ali tem um cara, não, não, corre filha, filha, corre, corre, ele quer matar você filha Cadê o Jack? Esquece o Jack, agora a gente vai ter outro Eu gostava tanto do meu Jack Aqui Nicole, vou ter outro bebê Não, eu quero o meu Jack de volta, cadê o meu Jack? Olha só essa cidade Nicole Olha Gente, ela é perigosa, parece bonita, Nhi, mas é perigosa O que é isso? Oh oh Vixe Ixi, é perigosa mesmo, eu morri galera Já morreu Foi esse E.T., Nicole Quem? Foi esse E.T. Gente, eu tava rindo dele aqui Foi ele Não, ele morreu mãe Será? Ele acabou de morrer Aqui ó galera, porque eu tava conversando com o Carinha, ele falou assim ó Eu vou te abduzir, vocês humanos não terão escapatórias, todos irão parecer nas mãos do E.T. roxo Ele é o portal dele, money Jaba, jaba Vamos, Nicole, pensei que era ele, eu acho que era ele aqui ó Gente Esse bicho é estranho, né É, eu tô com medo dele, Nhi Vamos fugir Tá, então a gente vai adotar a criança? Vamos ver um bebê, você vai virar mãe, Nhi Eba Eba Vamos, Nhi, acho que é aqui, será? Mãe, eu tô pegando fogo Nossa, mas por que, Nhi? Não sei Gente, cuidado, Nicole, que perigo Mãe, mãe, olha só, falou, o cara lá Is the dog, is the dog, falou, hahaha Será que foi ele que jogou fogo em mim? Eu acho que foi, Nhi Olha só, peraí ó, ó 5 dablons Isso, olha aqui galera, já peguei o meu ovo Quanto dablons eu tenho? Não sei, galera Ah, eu tenho 20 dablons Nossa, tem bastante, Nhi Você tem 15 Beleza Ah, eu coloquei, meu filho nasceu Baby boy Tá, agora eu tenho que colocar o nome, Nhi Vamos ver Como que vai ser o nome dele, galera? Ah, eu tenho um baby boy Você é um menino? É O nome vai ser... Ah Eu não sei, eu não sou boa com o nome, gente Ah, o meu também é um menino Steve O meu... Eu não sei Gente, comenta aí qual que é o nome que eu coloco no meu filho Ah, verdade, mas esse filho tá feio, não tá? O nome dele vai ser... O nome dele vai ser Jack Do Titã Jack? Jack do Titanic E olha só, Nhi Meu Deus, mãe, não mostra a pistola pra sua filha O que é isso que você pegou, Nhi? O Nhi? Mãe O quê? É chave do apartamento A gente tem casa, galera Vamos conhecer a nossa casa, pessoal Vamos, vamos Vamos fazer o seguinte, Nicole Quem quiser conhecer a nossa casa Tem que deixar o like E comentar aí casa em 3 segundos, galera Vamos lá 1 2 3 Comenta aí se vocês conseguiram Aê Vamos lá mostrar Porque teve bastante gente que comentou casa, galera Tá, então... Eita Peguei uma pistola Tá Peraí, joga essa pistola flop Ah, não, Nhi Mas eu acho que primeiro a gente tem que levar nossos filhos pra escola Você não acha? Não, mas a gente tem que ver nossa casa Aí, ó, já ficou de noite, mãe Não dá mais Vamos levar ele pra escola primeiro Não, mãe, já tá de noite, mãe É? Não, não, meu filho Jack não vai Ô, Nicole, todas as crianças devem ir pra escola Por isso que ele é feio, né? Não, tá de noite Por isso que ele é feio desse jeito Não vai pra escola Você falou do meu filho? É porque ele tá feio Você falou do meu filho? Não O meu filho nunca mais vai brigar com o Steve Vai brincar com o Steve É o melhor amigo do Steve, Nhi Vamos, galera Não, Jack, meu filho, vamos Onde será que é a nossa casa? Ah, aqui, ó, Nhi Aparece o nome da casa, ó Ah Ou não? É porque... Ah, é só... Tem que ter moedas Ah... Não? Não Aqui, ó Ó Ah, não, não Não, não é que não Não, por aí, esse aqui é ganhador? Ganhador? 10.000, 10.000 Essa pessoa existe? Não sei, Nicole Será que existe? Ah, tá Essa pessoa existe, mãe Você tá querendo invadir a casa das pessoas A pessoa existe, né? Ah, então O nosso apartamento é aquele lá em cima, ó, Nhi Será? Eu acho que é, galera Vamos ver, né? Vamos ver Nossa, tem um cachorro aqui, Nhi Você viu? Peraí, ó, o que que é isso aqui, ó? Ah Cachorro? Ah, nem vi É, tem um cachorro, galera Será que tem como a gente mexer nos nossos filhos? Porque o meu filho tem que ser muito chique, né? Aham Ué Tem que ser o quê? Tem que ser muito chique, meu filho O que que você clicou aqui, Nhi? Sei lá, eu sou... Eu tenho um emprego agora Você vai trabalhar? Ah, não Eu caí Quê? Eu caí, galera Gente, o meu apartamento vai ser no alto Nossa, agora eu não tenho mais chave da casa O quê? É, galera Acho que agora eu tenho que pegar outra chave, Nhi Ixi Ixi, pessoal Gente, acho que eu vou ficar bem aqui, ó Aí Ó Ué Não Eu quero esse apartamento Nhi, deu ruim Por quê? Porque o próximo agora pra comprar é com 125, galera A chave Ih Ih E eu não tenho mais chave, galera Ah, mãe, eu acho que sei lá Eu acho que alguém deu uma chave pra mim Será? Acho que alguém deu a chave da casa, da pessoa Será? Não sei, Nhi Cadê você? Tem um robô que atacou na cidade, galera Nossa Nossa É um monstro? Monstro? Nhi Não Nicole, você não pode ter esse bebê Jack? O Jack Cadê o Jack? Jack O Jack Cadê o Jack? Cadê o Jack, galera? Gente, o Jack foi embora, filho Cadê você? Não, Nhi Mas ainda bem Porque eu acho que eles viram um bebê monstro O quê? Aqui, ó, Nicole Isso aqui era um bebê, ó Como é? Aqui, ó Onde? Será que é? Esse vermelho atacou na cidade, Nhi Isso é um bebê? Eu acho que era um bebê, galera O nosso bebê Atira nele! Você roubou o nosso bebê Você roubou o nosso bebê Será, Nhi? Atira nele, mãe Não, eu comprei papinha pro meu bebê, galera Vou lá Vou lá comprar outro bebê, pessoal O quê? Porque eu quero ver ele crescer, Nhi Ah, mas cadê o Jack? Esquece o Jack Agora a gente vai ter outro Eu gostava tanto do meu Jack Aqui, Nicole Vou ter outro bebê Eu quero o meu Jack de volta Cadê o meu Jack? Ele morreu, Nhi Você não cuidou dele Não, eu quero o meu Jack Pronto, agora como é que faz pra nascer, galera? Vou colocar aqui, será? Aqui, ó Mas você tem que comprar, mãe A chave Pra quê? Pra você conseguir A chave da casa Não, mas eu não quero mais a casa Eu quero o meu bebê agora Toma, moça Fica com a chave aí Aqui, vai nascer, galerinha Será que tá nascendo, Nhi? Ah, você tem que clicar Mas não tá nascendo, não Você comprou? Não Compre um bebê, Nhi Não, eu não quero ficar sem o Jack O Jack Cadê o Jack? Não tá mais aqui, galera Não, o Jack tá aqui em algum lugar, mãe Será, Nhi? Ele tá aqui Eu acho que, não sei Ele tá na escola Vamos ver Vou comprar outro, galera Nhi, o meu ovo não nasce, pessoal Aqui, quem que é isso aqui? Naila Ele lembra o meu filho Deve ser porque é igualzinho Por que o meu não nasce, gente? Tá bom, mãe Eu vou aceitar que o meu filho mais velho morreu Isso E eu vou pegar um outro filho Tá, beleza Vai, Nicole Olha lá, o seu nasceu Não nasceu? Olha lá, o seu homem Menina Que fofa O nome dela vai ser Eu gosto de Amélia Não, não, não Eu gosto de Liz Liz? Liz Ah, Liz é bonito, galerinha Essa é a Liz Ah, não Já sei, Nhi Eu acho que eu tenho que reiniciar, galera Porque eu comprei e não nasceu, pessoal Vamos, Liz Eu quero um outro filho também Não Eu quero dois filhos Não nasce meu ovo O quê? Não nasce, Nicole Não tá nascendo? Não tá nascendo, pessoal O meu também não Não tá nascendo mais Liz, vamos pra escola Tá atrasada já, filha A gente não acredito, galerinha Pois é, talvez ele vai nascer em outro Sei lá Será, Nicole? Olha aqui O que é isso? Olha, eu acho que eu vou ser professora Professora? Eu quero ser professora Cadê? Ah, não consigo ser professora? Deixa eu ver, Nicole Tô chegando aí, galerinha Eu quero ser professora aqui, ó Ah Hum, não sei, não Sei que não Olá Como é que faz pra ser professora? Essa menina já é professora Acho que já tem uma, Nhi Oi O nome dela é Coco Coco? Coco Vai, vamos sentar, Nicole Senta, coloca a sua filhinha pra sentar Liz Liz, a vovó tá mandando você sentar Senta logo Não, não fala assim com a minha filha Ô Nhi, mas a sua filha é feia Ela senta onde ela quiser Ela é feia E você para de falar que ela é feia Olha aqui, galera Ela é estranha, Nicole Tadinha, Nhi Liz, senta Beleza Meu Deus Ela não quer sentar? Ela não quer sentar Ô Nhi, mas tem um problema O que? A gente não comprou comida pra ela Ai, óbvio, né Vamos lá comprar É, vamos lá comprar, pessoal Vamos, vamos Ela tá com muita fome, galerinha É, vamos lá Ela precisa de vitaminas E depois a gente tem que achar a nossa casa Hum Você não acha? É verdade É, galera Ah, deixa eu ver Olha só, filha 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 A mamãe comprou coisinha pra você Filha, come Oh, ela gostou Ela gostou? Ela gostou Deixa eu ver Compra mais, compra mais Ai, que fofinha Olha Compra mais Ah, ela tá satisfeita agora Ela tá satisfeita? Sim, ela comeu muito Olha Tem bola também, Nicole Tem isso aqui Tem coca Tem bola Aham Olha, filha Você gostou, filha? Enquanto isso, seu irmão não nasce, filha Ah, Nicole O meu ovo não me mata Ah, não Mataram Mataram a filha Cadê a Liz? Não Não De novo Não Esse menino, Nicole Pera aí Eu vou... Não Ele me matou Meu Deus Ele me matou, Nicole Meu Deus O que fizeram com a minha filha? Não acredito, Ni Eu não acredito nisso Gente A gente perdeu mais um filho Não Ah, essa cidade não é legal, Nicole É muito perigosa pra ter bebê aqui, galeria Ah, não, gente Cadê os meus filhos? Nossa, galera Eu nem tinha pegado a minha... Ué O que foi? Mãe? Esse aqui é o seu filho? Cadê? Aqui, mãe O meu filho É o meu filho? Ou será que é da outra pessoa? A pessoa roubou o seu filho, mãe Não é o meu filho, não Ele tá brincando com outra pessoa Meu Deus, mãe É o meu filho? Gente, é o meu filho? Steve Steve, volta pra mamãe Roubaram o seu filho, mãe Não, galera Ele foi embora, pessoal Com outro pai, galerinha Não, tudo bem Tudo bem Agora eu vou ter outra filha Ah, eu tenho um filho Ai, finalmente, Felício Felício? É, Felício, galera Nossa, eu coloco o nome bonito Não, é o Felício, pessoal Essa aqui é a Amanda Amanda? Amanda é a Amanda Tá, beleza Agora, pessoal Vamos pra casa, Nicole Vamos pegar a chave E vamos nos trancar em casa Ai, eu não tenho casa Eu sou pobre Você é pobre? Olha, filha Se você morrer Eu vou ficar muito brava com você Você é a segunda filha Se você morrer Você não morra, filha Vai Aqui, aqui Ô, Felício Come Felício É, cadê meu bebê? Vamos, Amanda Peraí, Nia A gente vai juntas, Nicole Não, eu não gosto mais de você Porque você Ai, meu Deus Ali, tem um cara Não, não Corre, filha Filha Corre Corre Ele quer matar você, filha Vamos, agora a gente pode Leva o Felício Vamos O que aconteceu aqui, Nia? Vem cá Uma moeda Nossa Eita Cadê você? Ah, tá aqui Que isso? Nossa, ainda bem que a gente tava trancada no restaurante, galera Meu Deus, verdade, né? Perigoso, pessoal Olha, mãe, eu tô achando um monte de moeda no chão Ah Olha, eu tenho 12 Aqui, eu, eu Eu tenho 13 Não, não consegui pegar Eu tenho 14 Ah, não consegui pegar, galera 14 Olha, mãe, tá cheio de moeda no chão A gente tá muito sortuda hoje Ah, nossa, verdade Ah, eu tenho esquilo O que? Aqui é o esquilo, galerinha Que fofinho Você tem esquilo? Aqui, eu peguei o esquilo Oh, você pegou o esquilo Dá pro seu filho Será que ele pega? Se eu dá pra ele Vem, Felício Felício, obedece a sua mãe Fica quieto Nossa, ele tá no pro todo lado Ah Tem pra ele É, mãe, ele tá doente Mãe, o Felício vai morrer Leva ele pro hospital E agora? Onde é o hospital, Nicole? Ali, mãe Ali é o hospital Mas Mãe, aqui, vem Vem Vamos, galerinha Preciso do hospital urgente Esse cachorro não vai avançar na gente, não? Acho que não Vem, vem, vem Vem, Felício Corre na mamãe Ah, não, Nicole Foi sua culpa, Nhi Ele tá doente, mãe Não Ai, era minha Achado não é roubado Quem perdeu é relaxado, Nhi Vamos, galera Hospital, hospital Pessoal, Felício Ixi, galera Meu Deus, ele vai contaminar a minha filha Nossa, Nhi Como você é cruela Cadê? Médico? Mãe Aqui, tem que ser médico Eu quero ser médico Cadê? Mãe, acho que tem que subir aqui Médico? Acho que tem que subir aqui, Nicole Aqui, ó Aqui, ó Tá cheio de remédio, Nicole E agora? Não sei Meu Deus Felício Ah, mãe Você tem que comprar, mãe Ah, não Aqui, ó Mãe, mãe, mãe Aqui, ó Vem, vem, vem Beleza Ah, quatro Felício, vem aqui Que é isso? Fundir quatro espíritos numa criança? Mas cadê o Felício? Ele não tá vindo, Nhi Não consigo Clica Cliquei E agora? Não vai, Nhi Não sei, mãe Não sei, não, mãe Acho que ele não tá bem, ó Olha lá, pessoal Ele tá passando muito mal, galera Mas a gente tem que ir Vem, vem, vem E aqui? Aqui não tem remédio? Não tem nada, gente? Pelo jeito não tem não, né? Vamos ter que ir lá comprar, vem Nossa, será, Nicole? Meu Deus, mãe Até eu chegar lá ele já morreu, pessoal Por que você deu um esquilo pro seu filho, mãe? Você falou Não, mãe Que era pra me dar o esquilinho pro meu bebê, Nicole Aê, pessoal Consegui chegar aqui, ó Injeção, Nicole Beleza Cadê o Felício? Felício Aqui, galera Vamos dar injeção pra ele E vamos ver se ele vai melhorar Beleza? Injeção Pronto Pronto Aê Ele tá feliz agora Agora ele não tá mais doente Oba Agora, Nhi Eu vou dar até cereal aqui pra ele Ó, galerinha Cereal Já que ele se comportou, Nicole Cadê o seu bebê, Nhi? Ó, mãe Ah Olha, eu tenho que adicionar nos negócios Adicionar o quê? É, olha Olha só, mãe Se o pessoal ouvir o negócio aqui, as propagandas, eu ganho moeda Sério? É Olha só, gente, propaganda aqui, ó Ó, ó, ó Nossa, que legal Peguem Legal, Nhi Ó, vou destruir bug pela cidade Meu Felício, tá doente de novo O quê? Tá doente de novo, Nicole De novo? Gente, o que eu faço com ele, pessoal? Ele vive doente, galerinha Tô colocando em toda a cidade aqui, gente Não, ele vai morrer, Nhi Não Galerinha Pessoal, vocês gostaram desse jogo, galerinha? Comentem aí, pessoal Isso aí E tchau Tchau, galerinha Um beijo pra vocês Tchau